Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Nesse vídeo mostrar pra vocês uma notícia muito triste Eu estava lá no meu Instagram quando meu parceiro Queque, o guitarrista, me mandou este vídeo E logo mais eu estava aqui no meu WhatsApp quando o meu amigo também Que tem um canal aqui no YouTube, Dalisson Rodrigues, me mandou essa notícia E eu resolvi compartilhar aqui também com vocês Que é sobre a cantora Cleane, ela sofreu um grave acidente e hoje ela está metaplástica, cara E assim, essa notícia quando eu vi me emocionou muito Então eu falei, poxa, eu tenho que levar esse vídeo lá pro canal Para as pessoas que puder ajudar ela, ajudar porque ela está precisando muito da ajuda de vocês Nesse exato momento Então vamos ver aqui um pouco da reportagem Tem uma história que mexeu com toda a equipe aqui do jornal, viu? Nós vamos conhecer a Cleane Ela já foi vocalista de pelo menos 15 bandas de forró Entre elas, a Garota Safada Mas infelizmente teve a carreira interrompida aí depois de sofrer um acidente Hoje, ela não pode mais estar nos palcos fazendo o que ama, que é cantar Ela precisa mesmo é de ajuda Toda ajuda possível A reportagem é de Marina Alves A rotina cheia de alegria e vitalidade da Cleane Foi interrompida 20 minutos depois da gravação desse vídeo Um acidente de moto na noite do dia 18 de maio de 2019 Deixou a cantora de 34 anos tetraplégica O corpo dela foi arremessado contra um poste Depois que o motoboy contratado para levá-la aos eventos musicais Avançou uma preferencial em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza Ele me fez três perguntas Antes do acidente Ele perguntou Cleo, tu gosta de andar de moto comigo? E eu disse Normal, Totó Aí ele Tu acha que eu piloto bem? E nisso ele se virava pra trás e pilotava a moto com uma mão só E eu não gosto de conversar na moto, não gostava Aí eu disse Normal, Totó Aí ele perguntou Tu tem medo de andar de moto comigo? Quando eu abri o olho Eu tava deitada no chão Com os olhos, a boca cheia de capim Imóvel Sem poder me mexer Não podia mexer nem o dedo Não sentia nada, nada, nada Só uma falta de ar Querendo me enxergar Querendo me levantar E não conseguia Eu não tava entendendo o que tinha acontecido Ela já tinha fraturado a quinta vértebra da coluna cervical E estava sem os movimentos do pescoço pra baixo Sabe? Você ser saudável a vida toda 34 anos Eu tenho dois filhos Que Sempre fui muito vaidoso Você se vê numa situação que você não puder coçar o seu olho Depender dos outros pra tudo Não poder comer Não poder tomar água com a sua mão Limitações impensadas Quando estava onde mais amava O palco Cleane Farias descobriu cedo o talento pra música E estimulada por um tio Integrou mais de 15 bandas de forró Foi a primeira vocalista da banda Garota Safada Anos depois, comandada por Wesley Safadão Na época do acidente, puxava quadrilhas de uninas Os dias sempre agitados e rodeados de gente Ficaram solitários no momento mais difícil da vida A Cleane vive apenas com a mãe, Dona Cleide Mulher de muita fé Mais frágil quando o assunto é o acidente da filha Muito difícil Muito difícil Porque eu conheci a minha filha, né? Como eu conheço A alegria, né? Ver ela se arrumar pra cantar Ver a chegada dela Só sair cantando, chegava alegre, né? E agora ver nessa situação é difícil Hoje as duas sobrevivem apenas Com o auxílio do Bolsa Família E algumas doações O causador do acidente sumiu Ele nunca me deu nada Uma sonda, nada Um pacote de fralda Eu já passei um dia sem fazer xixi Porque não tinha uma sonda De dois reais Quando a Cleane saiu do hospital Dois meses depois Só conseguia mexer os olhos As sessões de fisioterapia Pagas com o dinheiro do seguro DPVAT Ajudaram a recuperar os movimentos Do pescoço, dos braços E ela consegue até sentar hoje em dia Mas o benefício acabou E há mais de um ano Ela não faz fisioterapia A falta de estímulo Já está causando o atrofiamento Dos dedos, dos pés e das mãos Além de ajuda profissional A Cleane precisa de uma cadeira de rodas Remédios para espasmos Fraldas E todo o material necessário para curativos São as luvas São gases esterilizados Gases normais Algodão Sabonete líquido O que diz respeito à limpeza Toda, né? E o que é roupa de cama Mesa, banho, né? Porque gasta muito A gente usa muito Porque cada vez que troca fralda Eu gosto muito de trocar a roupa da cama Doações que aliviariam de alguma forma A difícil rotina da cantora Que não pode mais fazer o que ama Eu cantei muito de graça Só para cantar Minha vida era cantar Uma das minhas alegrias era cantar Mal posso respirar direito sozinha Não posso me sentar Difícil Que triste, né? Um fato Um fato Que botou a vida dela de ponta cabeça Que horror, né? Que horror E o causador do acidente Ninguém sabe Ninguém viu, né? Não ajudou em nada Bom, o telefone está aí na tela já Para se você puder ajudar 85 é o código diário Tá, minha gente? O número mesmo é o 98718-3304 E aí você pode ajudar De qualquer forma, né? Você pode ligar, inclusive Para doações Para ajudar Com algum tipo De ajuda financeira mesmo Dinheiro Ou com algum material, né? Então esse é o telefone da família Para você ajudar aí A Cleane Uma promissora Cantora de forró Que teve a carreira Interrompida por conta Desse acidente Como eu falei Pois é, rapaziada Como vocês viram A reportagem aí Uma reportagem muito triste Eu quando vi logo A reportagem Eu emocionei muito Então eu resolvi trazer Isso aqui para vocês Caso algum de vocês Queiram ajudar A sua ajuda Será bem-vinda Como vocês viram também Ela foi a primeira vocalista Da banda Garota Safada Cabe aí a toda a nação Forrozeira Se juntar E ajudar ela, cara Porque assim A ajuda será bem-vinda A gente estamos vivendo O dia de hoje Mas não sabemos O que pode acontecer Com nós amanhã Então, gente Se você puder Ajude muito Muito obrigado Por nos compreender E se você ajudar E se você puder Compartilhar esse vídeo Para outras pessoas Compartilhe Porque o seu compartilhamento Ele é muito importante Muito obrigado E até o próximo E até o próximo E até o próximo